Música Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, assim um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, assim um momento Já faz tempo que estou vindo Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O Passatempo comigo ficou O Passatempo comigo ficou O Passatempo comigo ficou